Oi gente, vídeo de hoje é mais um da nossa collab das amigas, nossa collab de domingo onde eu e um grupo de amigas youtubers trazemos pra vocês aí dicas e informações, né, de produtinhos de beleza e de maquiagem o vídeo de hoje, gente, é sobre produtinhos cremosos aí que nós gostamos, né, nossos favoritos os produtinhos cremosos que nós mais usamos e estou com a pele pronta, estou de base, a base que eu tô usando, mas a base que eu tô usando é a Natural Skin da Alice Salazar a cor que eu comprei foi a 4M sou fã apaixonada louca por produtos cremosos? Não, não sou fã apaixonada louca por produtos cremosos dependendo do lugar, né, gente, alguns produtos cremosos eu gosto, blush, iluminador agora, corretivo cremoso, tipo pesado, por exemplo, tipo esse aqui, ó, da Natália Capelo tipo aqueles da Maquie, sabe, que são assim, ó, mais camuflagem, mais cremosos mesmo, mais estilo pomadinha, sabe eu não gosto, gente, eu não uso esse aqui é na cor Peach e esse aqui eu uso só profissionalmente nas meninas mais jovens, né, nas guriazinhas pra tapar aquelas oleiras mais escuras gosto de usar profissionalmente na minha pele, não gosto apesar desse produto aqui não ser, assim, super pesado apesar dele não ficar horroroso se tu der uma diluidinha e não marcar absurdamente aqui mesmo assim, eu prefiro, na minha pele com linhas usar produtos mais fluidos, mais molhadinhos, tá então, esse La Mousse Camuflagem na cor Peach da Natália Capelo é muito bom mas eu prefiro usar ele em clientes mais jovens na minha pele, eu gosto de usar produtinhos mais molhadinhos então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns que eu gosto bastante por exemplo, da LF Pro e da linha Nina Secrets gente, da LF Pro tem esse produto aqui que é o Cream Glow Rigel ó, é esse aqui, né, essa corzinha aqui ele é um iluminador, gente ele é um iluminadorzinho, assim bem delicadinho ó, essa aqui é a cor dele ó, tão vendo? ele é um iluminadorzinho, assim agora, no inverno, eu acho que ele fica com a textura mais firmezinha então, eu não uso muito ele eu uso ele mais no verão mesmo porque no verão parece que ele fica mais soltinho sabe? e aí eu consigo usar melhor ele mas vou pegar aqui, ó, com o meu dedinho vou dar umas batidinhas pra vocês verem como que ele fica ó, vou colocar aqui pra vocês verem a minha pele não tá selada, tá? minha pele tá só com a base aí da Alice ó, gente, tão vendo? ele é bonito, mas eu acho, gente que ele dá uma pesadinha uma marcadinha, assim então, apesar de eu gostar dele ele dá uma leve salientada ele meio que dá uma texturizada na pele então, no verão como ele fica mais molhadinho eu consigo usar ele melhor mas eu acho que ele é um produto que funciona melhor em peles mais jovens e em peles que não tem tantas linhas, tá? porque eu acho que ele dá, assim uma marcada nas linhas não é, assim, uma coisa que eu amo, sabe? que eu sou apaixonada por ele eu até deixo ele no salão eu trouxe ele só pra mostrar pra vocês mesmo vou colocar esse ladinho aqui um pouquinho menos só que no ossinho, ó aí funciona melhor, tão vendo? tão vendo, ó aí não marcou textura nem nada blush cremoso que eu gosto bastante é esse aqui da linha Nina Secrets que é o blush pêssego secreto vocês já me viram usar ele, né? em alguns, vários vídeos aí então pegar aqui um pincelzinho e vamos usar de novo ele eu acho que ele tem um tom muito bonitinho, gente que é bem delicado e que or, né? que é o meu tom de pele a linha da Nina tem também, gente o Amora segredo esse aqui ó, esse aqui é o Amora segredo, tá? da linha Nina Secrets ele é um pouco mais rosado ele não fica, gente tão escuro como parece ó, ele é mais rosado assim mas ele funciona bem em peles mais morenas, tá? então ele é bem bonito também mas eu realmente prefiro esse mais apessegadinho aqui ó, gente tô vendo que dá uma um aspecto mais natural assim, né? quando tu usa assim, produtos cremosos aqui eu tirei um pouquinho, tá? do Ride Away eu tinha colocado demais aqui comento pra vocês esse produto tem que ter cuidado aí pra usar e aí, olha dá um aspecto mais natural assim, né? e é legal também pra resistência, né? pra meio que durar mais pra pele durar mais usar produtos cremosos assim, faz com que a maquiagem fique mais agarradinha ali na pele então, esses produtinhos aqui da Nina Secrets e esse aqui da LF Pro são legais, tá? tem outro produtinho da LF Pro que eu gosto bastante meu tá até quebrado, gente que é o Cream Color Desert Blush é essa cor aqui ele é na cor Desert, né? e olha o estado que tá o meu, gente porque ele fica lá no salão eu não me lembro como que eu quebrei a tampa dele mas eu quebrei a tampa dele, tá? eu não sei se eu achei cair, o que foi mas foi em atendimento ele é um produto que eu uso muito pra fazer contorno cremoso eu uso muito pra fazer contorno no nariz e ele é muito legal gente, pra fazer o olho ó, peguei aqui ele peguei aqui um pincelzinho eu sigo sem selar a minha pele, tá? porque eu quero ver se a base da Alice vai acumular sem eu selar a pele então eu sigo sem selar a pele peguei aqui um pincelzinho esse aqui é da Macrylan o C11 que ele é sintético já que estamos usando produto cremoso o pincel a ser usado deve ser sintético porque a serda sintética ela não vai sugar o produto cremoso né? se é uma serda natural ela suga o produto cremoso então a gente usa o pincel sintético ó, e esse produtinho da Lu ele é legal pra isso ó pra fazer um olhozinho marronzinho gente ó, tão vendo? ele fica bem delicadinho assim, é só um côncavozinho mesmo no meu tom, gente ele fica assim, tá? porque eu sou mais morena, né? então ele não aparece muito assim, mas ele é legal pra isso, tá? pra fazer um olho mais marronzinho tem outras cores legais também, por exemplo esse aqui, ó que é o All My Blush da Visela que é na cor Peach Glow esse produto ele é ou batom ou blush, né gente? ó e também dá pra usar no côncavo se tu quiser ó tu pode pegar daí esse aqui tu aplica direto só que daí ele já é mais alaranjadinho tão vendo? e aí tu vem com o pincel e dá umas batidinhas mas sempre com pincel sintético não use pincel de cerdas naturais porque ele vai dar mais uma bebida aí no produto, tá? olha gente que olho fácil e naturalzinho com produtinhos aí cremosinhos, tá? esse produto aqui tu pode usar também como batom eu gosto muito dessa cor aqui do Peach Glow gosto muito dessa cor aqui que é o Baby Glow que ele é um rosadinho e gosto muito do Plum Red também da Visela tem vídeo aqui no canal tá gente? mostrando aí todos esses produtos aqui então eles são legais pra usar na boca pra usar no rosto gente, selei a minha pele com o pozinho da LF Pro e passei nos lábios o All My Blush da Visela na cor Plum Red eu não passei como batom assim eu só peguei a pontinha do dedo e dei umas batidinhas pra ficar essa boca assim mais natural isso é legal também nesses produtos que tem essa opção de ser blush e de ser batom porque eles ficam mais leves mesmo né então são produtinhos legais é como eu mostrei pra vocês que tu pode usar no olho na boca no rosto sem aquela necessidade de ficar muito marcado de ficar muito aparecido ali além desses da Visela a linha BT também tem esses produtinhos né a gente tem os BT Plush esse aqui é o BT Plush Ruby ele é vermelho e ele é lindo gente ele também fica super bonito nos lábios aí e no rosto eu tenho né um vídeo aqui no canal mostrando cada um deles pra vocês tem um videozinho lá no Instagram também um que eu gosto muito é esse aqui que é o Vintage ele é um produto que tu consegue usar aí como como blush e como batom ele fica bem bonito e ele não é parecido gente com esse aqui da Visela que eu mostrei pra vocês antes tá que eu usei nos olhos que é o Peach Glow o Vintage ele é mais um rosa antigo e o Peach Glow que eu usei nos olhos ó ele é bem pêssego mesmo então assim se tu tem eles pra usar como blush como batom e como sombra são produtos diferentes tá são produtos que tu consegue usar e deixar assim mais esfumadinho mesmo no rosto outro produto de iluminar a pele que eu acho bonito que é assim mais em creme é esse aqui da Natura mas eu não sei se ele tá à venda ou não gente que é o iluminador Jelly Prisma eu nem mostrei ele no rosto porque eu não sei se ele tá na revista ou não mas vocês podem dar uma conferida com a Lívia ele tem gente ele tem essa textura assim mais em gelzinha olha ele é muito bonito então tipo fica bonito se tu quiser fazer todo o globo do olho com ele assim sabe eu colocar ele num pedacinho do olho assim pra ser só um detalhe de make ó peguei um pincelzinho aqui de cerda natural porque eu não tenho sintético de detalhe gente mas o ideal é sempre pincel sintético e assim ó é só uma encostadinha de nada nele pra mostrar pra vocês poderia ser o da o da LF Pro também ó ó tão vendo aqui no início ó embaixo olha gente é uma coisinha de nada assim ó ficou só um detalhezinho cerda natural gente pra esse tipo de coisa não dá certo teria que ter sido uma cerda sintética mesmo mas enfim vocês entenderam né a proposta é fazer uma make assim mais natural mesmo outros produtos que eu tenho gente em creme na verdade eles são em bastão são esses aqui da Mary Kay esse aqui é o Pink e Glimmer que ele é um cream blush ele é pra ser um blush cremoso mas assim eu não gostei muito deles na pele quando eu testei ó gente esse aqui é o Pink e Glimmer essa corzinha aqui e esse é o Malve e Shimmer tão vendo que eles são divididos em dois assim ó Malve e Shimmer eu achei que eles meio que marcam assim a pele achei difícil de usar eles direto do bastão tá até se vocês tiverem dicas me deem dicas aí de repente usando ele com o pincel né de blush só que daí não fica separadinho o iluminador do blush fica mais misturado que nem ficou aqui na minha mão ó mas assim quando eu testei eu achei eles um pouquinho difícil de usar só que são produtos aí né em creme pra quem gosta outro produto legal que é em creme também é o Skin Balm esse aqui da Miss Lari que ele é uma base e corretivo que tem alta cobertura né ele é inspirado naquela base da KVD da Kat Von D que acho que é Big Apple o nome não lembro o nome é que é o nome gente mas acho que é isso e ele é um produto de alta cobertura ó bem cremoso gente ele é em creme tá eu gostei dele na minha pele ele não marca muito as linhas assim deixa uma pele bem bonita bem natural então também é uma opção aí de make cremosa né pra vocês que curtem esse tipo de maquiagem tem duas sombras que eu uso profissionalmente que são cremosas na minha opinião elas são cremosas gente elas são muito cremosas se elas não forem cremosas vocês me perdoem mas pra mim elas são cremosas que são essas aqui da Mariana Saad eu trouxe elas pra mostrar pra vocês também que a dourada é a Godness e a rosada é a Rose Wish gente eu uso muito em cliente essas sombras elas dão um efeito na maquiagem assim ó uma loucura só que eu só consigo usar elas com os dedos mesmo porque pra mim gente elas são cremosas ó essa aqui é a rosa e essa aqui é a dourada olhem a loucura dessas sombras vou colocar aqui pra vocês verem ó gente a dourada tá aparecendo mais na minha mão porque minha mão tá ressecada mas assim elas são muito boas tá a rosada ela realmente ela é mais levinha assim ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar tu tem que enfiar bem no pincel geralmente eu pego o pincel sintético e dou uma desmanchada assim nela né pra conseguir transferir o brilho pro olho a dourada ela vem mais fácil mas elas são lindas e eu comprei na promoção acho que foi 27 reais cada uma no site da Oceane no final do ano na minha opinião elas são cremosas gente porque assim elas parecem até molhadinhas sabe de tão cremosinhas era isso então que eu tinha de make cremosa pra mostrar pra vocês eu confesso que eu não tenho muitos produtos gente eu não sou muito adepta deveria ser né porque fica mais bonito fica mais natural aí mas vou tentar ir adquirindo aí produtinhos cremosos e mudar um pouco né minha tática já que a minha pele está ficando mais madura cada dia que passa e eu sei que as makes cremosas ajudam muito a gente aí né a ficar com aquele aspecto mais natural tá bom espero que vocês tenham gostado passem nos canais das meninas confiram as dicas delas e até o próximo domingo tchau 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 Tchau.